E aí, clã Chaldão aqui, hoje a gente tá voltando com Griner, Metroidvania sensacional pra PC e Stadia por enquanto, hoje a gente vai jogar mais um pouquinho, vamos lá? Muito bem, no último vídeo a gente fez o deserto informe e hoje a gente pretende continuar nesta parte aqui, que está enevoada, parece uma cidade, chamada Lítico Que legal Tem uns cabeças de pedra aqui Uma cidade nos cabeças de pedra Já começa salvando Não sei se dá pra crescer um pouquinho Vamos aumentar a força, porque A gente normalmente, nas nossas gameplays, a gente trabalha com mais força do que qualquer outra coisa Vamos tentar absorver Não sei se vocês lembram, mas o nosso personagem, ele é a cabeça de buraco negro Ele absorve os inimigos Escutem aqui seus deformados, vocês estão obrigada a escolher uma bela criatura surgiu do canto mais feio do seu partido É um sinal que eu e até talvez outros como você poderão um dia encontrar um pouco de beleza Alguma parte daquele negócio que vocês chamam de vocês Ah, aí está você, rápido, mostra e respeito pela ditatura naturalmente proporcional O Yon adora a gente Eu disse, respeita, respeita, o Yon já matou ele Ah veja, deixaram um presente, esse negócio de seguidor já está dando frutos O Yon está nos acompanhando desde o começo, ele nos ajudando um pouquinho Vamos só absorvendo as cabeças de rocha Cada inimigo tem um time diferente, então não é muito fácil Uma área de pedras esquisitas Tá para absorver Ó Dá para Dá para derrotar todos os inimigos apenas absorvendo É um pouco de loucura, mas É possível É tipo um parry Tem uma escada que eu gostaria de subir, vamos tentar Ah, é verdade É uma subida meio esquisita Não tem inimigos E ela leva você a um lugar onde tem uma arma Mas tem que ter cuidado para subir, porque A queda é bruta Tá boa do pilar Pode levian Lev... levolan Vamos descendo agora com cautela O vento é forte Nosso personagem ainda não... Tem uma mobilidade muito boa Ah Bom, deu mais ou menos certo O tanto de HP que a gente tem Não é bom Pegamos mais um fragmento Existe uma discussão aí nos comentários Para que serve o fragmento Eu ainda acho que é para upar as armas Mais para frente Olha só o cenário lá no fundo Não parece uma coisa muito boa Calma Até que deu certo Quando você absorve os inimigos Você meio que... Tem uma barrinha ali que chama... Como é que chama? Fôlego, é A barrinha chama fôlego E você carrega a sua... Você carrega a sua energia com ela Para carregar o fôlego Ou aumentar o fôlego Você tem que absorver os inimigos Mais uma, mais uma Cada inimigo tem um tempo E aí você meio que tem que decorar o tempo Jurava que tinha algum segredo por aqui O objetivo nosso No vídeo de hoje é... A gente tinha tomado um leve desacerto Mas já nos recuperamos Então, como eu dizia O objetivo de hoje É a gente ter um pouco mais de fôlego Não, um pouco... Um pouco mais de fôlego E derrotar um chefe aí da área E a gente vai absorvendo os bichos Com calma Até chegar Aqui De novo eu usei o item Sem ter necessidade Muito bem A gente encontra aqui já A bariza harmonizada Que nos dá A visualização do mapa A gente não explorou quase nada Quase nada ainda E aqui Logo do lado da bariza Já tem o... O nosso amigo A gente tem que derrotar Irmão, eu vou ser tão pequeno Como uma pedrinha Lembre-se Golpes vermelhos Golpes vermelhos São impossíveis De... A gente já... Já era Olhando onde está O nosso negócio Para recuperação Está bem ali Vamos tentar Fazer o possível Esse ataque dele é muito Tem um range muito grande Vamos com calma Tomar... O dano de longe Não é muito incrível Dá para tomar o suco Tomar um socão Na boca Ok Será que agora vai? Calma Feito Terrotado ele Algum sofrimento A gente precisa ver Várias vezes aqui Vamos absorver Essa pedrona Olha que beleza Aumentou o fôlego Agora que aumentou o fôlego A gente pode ir para a esquerda E dar uma avançadinha As pedras sinistronas Ok Aula de artes das mães Esquerda Mineração dos irmãos Muito bem A gente já encontra mais um save Que é muito bom O caminho até aqui Não é longo Mas como a gente está Num level muito baixo É só furida Agora é bem tranquilão Esse cara aqui Olá amigo Oh Seu corpo é tão estranho e virilhante Não temos pedra da figura Porque ele me lembra Outro estranho amigo Ele passou por oito terremotos Atrás E me deixou Essa obra linda Mas dizem que precisam Nos incentivar A criar obras Então se você Me der sua obra Posso ter dado A do corasteiro E eu não tenho obra Vamos trocar Olha só que legal A gente teria que achar Para trocar aqui As pernas e alinas Ah beleza O que vocês precisam saber A respeito Dessas armaduras É que elas não tem Nenhum efeito prático Elas são só estéticas Eu achei isso A única coisa que eu não gostei Nesse jogo Foi isso Uma das coisas que eu não gostei Já se viu Dá um trabalho danado Achar As partes E para nada Olha Será que beleza Encontramos aqui Uma coisa esquisita Nossa Acabou na sua Duvida Mais uma Isso aí De novo Tem um Tem um poder mais para frente Que só de você absorver o cara Você ganha HP Um baita negócio útil Se eu não me engano Tem um bicho novo De volta O bicho novo Bom Infelizmente não conseguiu absorver Mas tá bom Pelo menos pegamos aqui um fragmento Nosso personagem Nosso personagem está com pouquíssima estamina É Meus caras Fazer muita coisa Uma coisa que eu não sabia Que dava para absorver as lanças Nossa Sofri demais A primeira vez que eu joguei isso Os inimigos jogam Nossa Que pancada Eita Absorvido a rocha Demente Isso pode Será que pode falar Demente Ainda pode falar Demente Não pode falar Tanta coisa Hoje em dia Mineração dos irmãos Acima Vamos subir Vamos para mineração Dos irmãos Campo de detrides Corpo roubado Mais uma rocha Demente Peitoral de pedra Pétala Ó Normalmente aqui Deve ter algum Corta caminho Exatamente é isso Olha que beleza Corta caminho O save já está aqui Vamos crescer Não dá para crescer Que tristeza Vamos dar uma olhada no mapa Como está Bom A gente já explorou bem Foi muito rápido Essa nossa olhada O chefe está mais ou menos Por aqui Se eu não me engano Olha que pancada Olha que pancada Oh oh Ai 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 Desculpa Ainda bem que a gente abriu o corta caminho Se não ia ser triste Ia ser triste Ia ser muito triste Nossa senhora São uns desenhos Interessantes aí De fundo O que mais temos aqui O que mais temos aqui Mais uma lasca de metal sanguíneo Foi quase Eu acho que a gente está muito próximo De um Aula de artes da mãe Tá vendo Ele está muito próximo De um O save Exatamente Exatamente Sim Ele está perto Mas Não tão perto Só uma rocha linda Ah Estamos ficando sem tinta Olá É o chefe mesmo Mãe Mãe O esculpido ruim Está destruindo irmãos E arruinando o lítico Tudo bem Meu filho Tudo bem Agora Um báser aqui São duas mães E elas são Sei lá Tipo umas Fores Fores O inferno Primeira fase As delas É Tranquilinha Foi A primeira fase A gente já quebrou uma mãe Muita calminha Só tem que puxar o bracinho dela Deu tempo de dar uma sorvidinha Depois que você manja o timing não fica tão absurdo A gente derrotou ela tão fácil de primeira vez Agora né, mas assim, a gente sofreu bastante antes Vamos lá absorvê-las e vamos ver que poder essas mães vão dar Coitado, elas estavam cuidando das pedrinhas aí, das cabeças de pena Segure o botão 3 e mire no alto Caça presa concluída Agora você consegue puxar coisas Muito legal esse poderzinho A gente até já encontra uma coisa secreta Uma massa Olha só que interessante como isso funciona O que acontece se eu cair aqui Tem umas físicas interessantes Esse novo poder A gente conseguiu bastante lascas No próximo vídeo a gente vai Usá-las Usar algumas delas Um pouco fora Então A gente tá muito fraco Muito, muito, muito Estamos tendo que abusar aí da puxada Será que dá pra crescer? Vamos tirar aqui Botaram um ponto de vida, não é mesmo? Vocês vão reparar que o lítico A gente explorou ele A gente vai conversar com aquele menininho A gente explorou ele Mas tem várias partes Ficaram pendentes Essas áreas são revisitadas Por isso que é o Metroidvania Vamos falar aqui com o Ion Ion Foi difícil, mas a gente se conseguiu O libertador lítico e as crianças do céu Partido da cruel tirania das mães Mas agora somos enfim livres de novo Podemos buscar ascensão Para uma proporção do Ion Ah, e vejo que eu encontrei Um imenso seguidor Forte bastante Para fazer o elevador Do Pilar do Mundo funcionar Eu disse que ia ajudar Hi, hi, hi Pode ir em frente Eu vou no próximo elevador Preciso levar minhas oferendas ao palácio Mal posso esperar Olha só Girar Muito bem A gente vai pegar o elevador E vamos encerrar o vídeo Enquanto o elevador se desloca Vocês gostaram aí Mais um episódio de Grime Dá uma olhada no cenário Que fantástico É bonito É esquisito Mas ainda é bonito Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Dá na de nossos vídeos A gente joga jogos indie Metroidvanias E recomendações Que são jogos indie E uma Metroidvania também Deixe um comentário pra gente A gente sempre gosta De estar lendo e respondendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade Próximo vídeo Tem que parar de jogar É difícil É difícil